A CIDADE NO BRASIL 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 A walkthrough Então, é uma escolha entre, sim, atendendo cuidado, mas também com tecnologia, aparatos não de mídia, mas avançado, atendendo um outro lado, de aspecto de como uma pessoa se mova, cana, etc. Então, agora você pensa que é muito grande, é uma possibilidade que você tem que se levantar de sua maneira de cana normal, pisada, porque você chama de papelamento cada vez de cana, tá, cambia com o tempo, então aqui você pode ver a diferença e compreender a roupa e viagra e vai que dá a compreender a pessoa mais minha, é curiosidade conversar, compreender e pensar como está a sua vida mais cómoda e isso não ajuda para mim aqui, para a profissão aqui. Agora, lá nos visita, tá, um bom, dimes, a mim conhece um personal que me disse, a mim se acaba que eu contesta, tá, mas quando eu portava a pessoa não que eu te escuta, com droga, eu não tenho como docter. Mas eu portava a dor, você tem que ter uma especialização, foral de casa, que pia, e a gente pensa, ah, não, ai, a outra coisa, eu não entendo bem com ela, eu não tenho problema. Sim, como um podo terapista especializado, e vai pia, calamento, que sei não, como é uma pessoa que está visitando, é um consultório que está fora de um bebê, que está começando a sofrer uma estrada, de um deportista, ou de uma pessoa que tem uma enfermidade não crônica, com maneira diabetes, e é uma pessoa que não está aqui, não está, também, que está com um rolstil. Então, é que eu não entendo, também, de problemas de unha, problemas de cuero, desenvolvimento de calo na pia, pressão, uma pessoa que está sentada em uma postura, num momento largo, com a sua pia está primada em um estrada, ou com um rolstil, que pode produzir rida, etc., tudo isso é, isso é muito amplo, que está muito droga. Eu tenho o máximo espaço para pessoas com um mestre de ajuda mais ligue, por isso que eu tenho mais ligue também, e outra banda tem um período de espera, tem uma hora de quatro semanas, então é cuidado tão necessário, e no momento que as pessoas acostumam para prevenir qualquer tipo de maldade, tem uma hora também, e depois de ter muito tempo, para controlar, etc. Sim, eu tenho muito tempo, eu imagino que eu vou mencionar, com um período de espera por quatro semanas, mas eu vou ver com pessoas com o que eu tenho mais de uma pessoa que está sempre passando. Eu tenho que ter muito tempo, eu tenho que ter muito tempo, eu tenho que ter muito tempo para ativar, não? uma ideia inovativa, uma ideia nova para compartilhar e para fazer uma casa para ajudar a evitar uma situação desagradável. Sim, porque isso começa a partir de evitar um estilo de vida que... Prevenção é importante começar de um aspecto de higiene, como cuidar do corpo, limpeza, com a cabeça bocada, trabalho, flores limpos, por exemplo. Então eu vou por aí alguma coisa contagiosa, a cabeça que eu quero, durante um flúor xuxi, ou se um pisado ou um trueno passa e não é limpo, vou por contagiar a cabeça com um vrat, por exemplo. Sim, então essa é a gente gosta de maneira que a gente está ensinando, que a gente não está assim, eu peço muito bonito, então eu peguei a dor de esse e a cama e a gente está me ensinando, e a gente vai relagar-se alguma coisa, mas também a gente não camina com a cabeça e a gente pensa, ah, está fofélo, mas... Eu não tenho era, então... Mas eu tenho alguma coisa, porque é por um frato, por exemplo, de virar doloroso, é por pegar outro higiene de casa, e a pessoa que não tem imunidade, está bom e é por virar mais grande, então a coisa que eu vou por evitar fácil, então é o primeiro lugar que a gente está no médico de casa. Sim, o médico de casa é a pessoa que está guia o processo, se eu tentei um podoterapista, e eu estou trazendo o ex-brief que está muito conhecido e eu estou trazendo o cita. Sim, é bom que eu estou mencionando isso, então eu tenho que ir para mim também para o pundra, como o reino está chegando, se acabou. Sim. Mas eu tenho que ir para mim, eu tenho que ir para mim, eu tenho que ir para mim, eu tenho que ir para mim sempre via do Dr. de casa. Via do Dr. de casa, ou via de um ortopédico, ou via de cirujano, ou via de portar um outro colega fisioterapeuta, que eu tenho que ir para mim também. Pois é assim, ainda no sistema de cuidado da pessoa, não tem uma estrutura com uma pessoa que chega e traz as pragas, sem um prejuízo. Sim. Eu já vim, se eu me pundravo e que eu não vou falar para não ser grande, como eu frequentarei, como é o caso com a gente mais muito mais? O que eu tenho que ir para mim é medo de cair. Existe um aspecto que é mais pendente com uma pessoa, talvez de um trajetório de algum ano, talvez de um paciente, e depois de um tempo eu tenho que reparar com a sua estabilidade, também menos. E para eu fazer uma pessoa compreender assim, como eu tenho uma ajuda extra. Então, eu vou mudar o sapato, vou colocar o meu soldado, mas essa balança não está bom mais. Por exemplo, eu tenho que buscar um sustento extra, um drip poach, um garrote. Antes de um garrote, eu tenho um tempo que eu tenho que fazer algo de lujo, e eu tenho que usar, e eu tenho um prestigio para ter um garrote. E aí, hoje em dia, eu tenho um prestigio, um tabu, é um vergonha, sendo que isso ajuda a prevenir o caimento. Sim, mas eu tenho que ser sincero. Por isso, eu tenho que ter um garrote, eu tenho que ter um garrote, mas eu tenho que ter um garrote, eu tenho que ter um garrote, e eu tenho que ter um garrote, ou para a balança. Sim, eu tenho que ter um garrote, ou para eu perder a balança, eu tenho que ter um garrote. Cause, agora, quando eu tenho um garrote, eu tenho que ter mais garrote. Eu tenho que ter um garrote, e depois, quando eu tenho roupa no meio, eu tenho que ter um garrote. Eu vou cuidar um garrote, pode depender de outra pessoa. Então, eu tenho que ter um garrote de cabeça, como eu pego para evitar algo simples assim, né? Sim, é verdade algo que... Mas, antes de me perguntar, é tão mais lógico. O Opie e o Negrani tem desbalanço, não é? É desbalanço para manifestar um porcentagem de Negrani, se tem alguma prova. E não tem alguma coisa para evitar, então é uma coisa que você tem viva com a cozinha. Então, eu vou te atopar com os sapatos de anti-slip, e isso ajuda mais minha. Então, é um sentimento que eu vou subir, então eu perdo um tritinho. Então, eu sinto que eu vou cair, mas o corpo me faz um mês. Eu vou te dizer, ah, mas é isso, eu sou ela. Mas eu não sou isso. Esse sentimento, essa sensação, é que se você vira mais grande, você vira menos. Tem hora que eu vou reaccionar, mas é bom, então eu vou pensar, ah, eu vou virar qualquer outra coisa, mas é um balanço, é um momento, e tem uma coisa que é bom para evitar, mas eu vou prevenir, porque estou em extra, o sapato não adequado para as pessoas gostam de bicicletas, mas é fácil, por exemplo, ou um sapato muito longe na pia, então isso vai que eu vou trabalhar e ir embora, então pega no flor. Eu te conto com o que você Alisson disse, mas eu realmente sei que se você fala que eu estou falando de uma mãe, por exemplo, mas me habendo uma temporada na Holanda, então depois eu fiz, eu fico a maioria de mim, mas eu fiz uma criança para Sobre se eu já fiz, eu nunca me assisti a gente aqui, então se eu tive uma criança para ficar com uma mulher, então vou me assinar a gente na Holanda. Se não tem o ar de caminho na busca, como você está, passando um tempo. Que é mesmo que você tenha um caminho para mudar de pé. Você sabe como é que você está em pé e você não tem a pé? Sim. Eu vou mencionar que o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, é que tem o seu próprio projeto de saúde com ela, porque ela cai. Então, sem o senhor recuperar, tem medo de cair, Então, você prefere que seja com o sustento, fora os valores eficazes. Então, isso é mais duro que a obra que você consiga. Então, você tem a firmeza e a segurança. Sim, você tem a confiança também. Você tem a confiança com o pai, você tem o sustento. E você tem a apoiar com o pai também. Você tem que dizer que é muito bom. Então, você não tem que querer uma mãe ou outra. Você tem uma vida fácil, mas isso não é uma facilidade. Sim, mas o pai também diz assim, como eu, essas coisas que você não pode aportar. Então, você tem que ir para buscar e fazer um problema. Para saber onde você pode fazer esse tipo de coisa e esse tipo de aparelho. Então, você tem que entrar na minha página grande, que é um pouco mais pequeno. Então, você tem que ver se não tem uma vida morta. Mas, quando você está regalando mais coisas, você tem que ver se não é necessário também. Você tem que fazer um banco para dar esse tipo de aparelho. Sim, é facilidade. Então, você tem que ter mais independência. Então, você tem que ter uma alegria para não pode mover mais fácil. Segura. Segura, sim. Eu vou te mencionar assim, tem hora, por exemplo, em consulta, uma pessoa negra te apresentar com um nieto ou um joe. Eu vou te perguntar mais como é verbando estar na casa. Não como é que eu cuido estar na casa. Mas, por exemplo, eu vou te ver se você tem uma pessoa mais no bocadinho de sapato. Eu vou te ver se você tem uma pessoa mais no bocadinho de sapato. Então, você tem que ver se você tem uma pessoa mais no bocadinho de sapato. Então, você vai ver se você tem uma pessoa mais no seu dedo. Então, você está fazendo a ajuda ou não para o mesmo instante. Mas, eu vou te dizer a pessoa que é assim na situação. Então, eu vou identificar, se ainda não estou com você, porque você não está com cuidado, você tem um problema. Mas já vi, estou contendo que você toca esse tema aqui, mas é um tema que tem um pouco técnico, porque é uma maneira que a nossa comunidade vira agora, que cada gente já está no Rio de Janeiro, já está no Rio de Janeiro, já está no Rio de Janeiro, que também querem a dor de venida de melhoramento social. Ou seja, a gente não põe a atenção de o que realmente está passando por nós. Então, tem também que a gente tem a tendência de assumir que a gente pode fazer assim, portar uma maneira que você precisa, quitar o seu sapato, uma coisa que está por 40 anos a largo, 50 anos a largo, para mim com a Bapini, que é muito bom para que você pense que é uma pessoa que não pode fazer assim mais. Uma coisa também me lembrou de nós grandes, que obviamente não vai pedir ajuda, tampouco a gente tem a cabeça, não quer, não pode ainda. E me enviou uma certa maneira de dizer orgulho, para dizer, ainda a mim está assim, assim me gostam, mas há algo como eu, há algo como o nieto, há algo como a sobrinha que está passando por tanto tempo, há um tempo, há um tempo, há um tempo. Está bom para fazer um pouco mais atento, analisar um pouco mais a situação e para ajudar a pessoa. Isso. 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 Então, a gente tem que ver, é parte de qualquer sapato. Talvez um sapato com o feto não vai andar mais para comprar uma pessoa, ou não vai comprar uma pessoa. Correto, correto. E também é aspecto, você vê um pouco mais, por exemplo, um sapato sempre a pessoa vê 37. Ou é uma pessoa mais grande, porque você tem que comprar uma crema. Agora, você vê 37 ou 36, ou é uma pessoa mais grande, ou você tem que comprar uma garrafa e uma pinha, ou você tem que comprar uma garrafa mais grande. Agora, você vê que a pessoa, primeiro, você tem que comprar um sapato, porque não tem que fazer mais. Mas, então você tem que comprar um papel. Então, a pessoa não pode produzir uma irrita, por exemplo. Eu tenho que fazer uma irrita, uma criança, mas eu tenho que comprar um sapato, porque eu tenho que comprar uma garrafa e uma garrafa que eu tenho que comprar uma garrafa e uma garrafa que eu tenho que comprar uma garrafa muito grande. Você tem que comprar um sapato muito pequeno, como um modelo que não está feito para Em princípio, o aspecto da diabetes na Corsau está alarmante. Recientemente, me agrado como diabetes podo-terapeuta, então, tá bem, tá bem. Mas há sido uma tese tocante de quantas pessoas têm de desenvolver diabetes, e na Corsau é um porcentagem alto, em sentido, em minuto geral, um 8 ou 9% da nossa comunidade está em direção de diabetes, e um porcentagem disso aqui está na maioridade de Corsau, que tem tipo 2, que tem diabetes por controle de Corsau, que come mais melhor, dormir mais melhor e beber remédio no tempo, mas isso aqui está bem com mais consequências, então, para copiar, é o cuido e proteção da roupa necessária, e PCI é parte de sapato totalmente importante. No mestre, lágrimas, você pode desenvolver problemas e agora vai buscar informação adequada, para começar mais trempando. Então, o BBI é o docto de casa que se trobe no centro médico, e o Sunco o porta é o primeiro lugar de dar informação, no momento em que não dá medicamento, etc., para explicar mais melhor. Mas se não tem tempo para pensar aqui, está mais fácil para não mandar uma informação que a pessoa não é um podoterapista, para com respeito de de PIA. Então, algumas pessoas falam, ah, é bista, é bista também, eu vou influenciar, porque o BBI é um pouco mais difícil de conversar com essa sensação. Não é estranho, o cabelo, se está muito alto, não é pregoso, não é grumosa, 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 é muito feita e não se sente mais. Então é difícil explicar uma pessoa com a gente e não se sente. Mas a dor de papo é que a pessoa comprena a informação, mas chega e não é que a pessoa sente, não é que a circulação, e essa parte também é uma rol mais grande. Mas o momento que eu não sinto, se eu trapo um clavo, um penche, um mito, se eu for a pia, eu tenho uma herida. Então o corpo é visto também por lá atrás. Uma pessoa que não está mais ágil para doblar o acopo de sua pia e sua sota viva, eu sinto que eu vou dar uma unha na cabeça de uma pia distante, então eu tenho uma herida. Se eu botar um sapato e eu não tenho um sota viva, mas o sota viva para mim, eu tenho uma hora de dar um estudo e eu vou salvar a boca. Sim, de verdade. E um sota viva que tem uma forma assim e primeir para proteger que não perfora qualquer objeto, que você põe em casa, não? Ou um glaça quebrado na cozinha. A tabua ou a barra é sobre um net um. Sim, porque você envia sempre um pedaço e um pedaço e um pedaço e um pedaço. Correto. Sim, sim. Um espelho. Você vê que você está vulnerável sem estar consciente de que é uma coisa para você, se você não, para cuidar ou se você não, para evitar. Sim, sim. Agora, eu vim, porque não é só um pedaço de um objeto, porque você tem uma parte menos errada. Mas se você desenvolve depois, você tem um problema. Mas eu vou te ver se você tem um pedaço, porque você tem um momento que você tem um pedaço, que você tem um pedaço, que você tem um pedaço, que você tem um pedaço e você tem um problema. Não, eu vou bebê para você evitar um pedaço de um pedaço, que você tem um pedaço muito fechando. Se você produz um pedaço, toma um pedaço por re Porque você precisa absorber a crema e se em um momento ou outro, você vai chorar, então você vai chorar, então você vai chorar, se você não está controlando o tempo, é por virar um instaking ou uma infecção formal, e essa é a parte de meu trabalho também, para reconhecer o momento que ele cuida a herida, para não haver infecção, no momento que tem infecção, já é assim, você vai passar por um cirurgião, o cirurgião está a evoluir a herida, ou seja, você vai limpar mais profundo, você vai conduzir para ir ao hospital um par de dia, e também você vai combinar com antibiótica, no momento que você está mais tranquilo, se não tiver inflamação, é hora que você vai voltar, é um podo-terapista para seguir cuidando a herida, se não, você vai ter cuidado, se você vai usar um sapato post-operativo, se você vai usar um verbão, não ser, não é hora que você vai cobrir, é uma dor de seguro, depende de quem é fazer, ou você vai decidir, começar, se você vai usar um sapato, se é um espécieiro, ou se você vai usar um outopédico, ou se você vai usar um ortopédico, mas você vai fazer isso, não é público, quando você vai usar um processo, você não vai evitar uma previsão, Sim, eu estou contando muito a minha gente, porque se não tem coisa, não é verdade, é um motivo de que eu não estou provando esse tipo de programa aqui. E é para nós estarmos mais conscientes de que não tanto é grande isso, mas nós que vivemos com nós também, para o laptop, se nós olharmos com um sapato que não tem, não tem tempo para buscar outro sapato novo para abrir, isso é só que ajuda a facilitar, ajuda a dar um ticket de vista, e me diz que talvez está bom para usar um sapato para proteger a minha vida. Então, eu já vim lá na nossa vista, é parte de uma vista no momento em que uma pessoa tinha herida na pia, com o processo da carne que me roube bem, o médico de casa, o médico de casa provavelmente não sabia que havia oficina, se eu fosse uma situação que era galeigna e sorrida, e depois não sabia que fosse uma coisa. Então, eu já falei que é um tipo de processo na cultura, que é um tipo de processo na cultura, que é um tipo de processo na cultura. Então, quando você tem diabetes, tem um sistema protocolizado para qualificar a EPIA EPIA tem risco zero e porta 1, 2 ou 3 Agora, se você tem um screening, você pode determinar exatamente se a EPIA tem deformidade Ou se tem menos mobilização Ou se tem pressão alta para a EPIA com a forma caiu Ou se tem neuropatia, ou se tem problemas com a circulação No momento em que você tem 3 anos, quando você tem uma errada, por exemplo Você pode cair de qualificação em mais, mas você pode cair de outro tipo de doença Que é um bom doença, que é um cuidado de errada Mas a qualificação que você tem anterior, você pode dar um guia assim Mais ou menos com ergos por vira Se a EPIA tem um problema com a neuropatia, então a circulação é bom Então, a circulação é bom, a gente tem um cuidado de cuidar A circulação é bom, mas não é bom Então, a circulação é bom, é herida da cura Sim, correto No momento em que você tem perdão de sensibilidade na neuropatia, ou junto com a circulação Então, a circulação é bom, mas não é 100% Então, a circulação é bom, mas é um pouco mais Sim, é um pouco mais sério Então, depende de como a circulação está, você tem que determinar com o bom ou com a lei E é herida da cura E também em uma cirurgia, e a cirurgia também tem uma cultura e a outra A neapia também tem uma circulação necessária Então, se você não está assistindo, é herida de um outro processo A troca para a saúde, e a outra Se não, é herida da cura E, todo o aspecto é suco, é glicosa, mas é bom dominar No momento em que você tem um homem muito alto, você tem que influenciar a cura E é herida da cura E não é bom ver como é importante que você está Porque no momento em que você está descuidando Você não está passando um grande tempo, esse tipo de coisa E a situação vai empeorar, porque não está só no estado No momento em que você está sentindo a cura, como a cura está funcionando Mas você tem um side-effect de uma cura, na mão, na pia e outro órgão Sim, sim Em um aspecto, você tem que ser o mais realista possível E também, você tem que abrir a cabeça E ter uma comunicação fácil com o donador de cuidado No momento em que você, Dr. e Caso, me apresentar Você tem que ser crítico sobre isso, mas você tem que compreender Como você sabe, não é verdade Não é bom, por exemplo Você tem que beber remédios Você tem que comer e beber E o bebendo facilita também Um diabetes replicando Que acaba de ajuda e conversar mais de cerca com a pessoa Mas abrir e botar para conversar de malha Mas facilitar para adaptar e malha Para criar um estilo de vida 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 E não é uma coisa que é uma boa pessoa Ou é uma coisa que é uma boa amiga Para criar um estilo de vida 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 E a familiarização a gente não pode oferecer outras coisas, mas a gente não pode oferecer outras coisas, mas a gente não pode prevenir. A gente não pode prevenir um tempo, uma conversação abriu, mas a gente não pode dar uma dúvida. Mas a gente também pode ter um grupo grande que também te ajudará. Não é só a família, mas a amistade não pode compreender. Antes, uma pessoa tinha que virar, passar insulina, e eu estava mais fervendo. Agora, o tempo de minha mãe, agora que não conheço mais, mas eu estava com diabetes, então, uma experiência com a perna. Eu estava com a perna. Mas o tempo que eu estava tão jovem, o passamento de insulina estava bem via de, e passou a anguas. Então, agora que a anguas está pequena, então a gente ainda não parece com um aparecimento de insulina. A gente sente que custa alguma coisa, fica bem, vem com a inteligência, isso ajuda a controlar. Então, se você gosta muito de risa, então, você aceita que você faz mais fácil até a palestra, você vai aceitando que as pessoas vão sendo mais fácil. também não tem trabalho, isso é um outro aspecto também, você pode passar, você pode trabalhar em território, você pode ser mais grande, você pode ser pensionado, mas depende de qualidade de vida para mim, então você pode ser grande, você pode ser bom, então você pode ser uma pessoa que avançou, você pode gostar, você pode ser bom, então você pode ser bom. Mas o que é bom é holding a mão de sinta, você pode estar em um lugar, você pode ser subterrante para cima para cima para cima, para cima para cima para cima para quem vai de novo, como vai dizer, esforçar suas prerightos, de uma maneira que você possa ser abusiva, você pode ser uma letagem, mas e mais você pode reparar com as pessoas que estão a virar a gente, eles não são de grande, e a dor de cem, como se lásse de rodilha, de joio, que tu recebem, mas é toda a consequência do estilo de vida que você tem. Ou que você mantém. Você tem que ter apenas a promover que seja, mas não é que você mantém. Agora eu vou fazer um esforço também. E como gente, eu tenho um hormônio. Eu vivi um rol mais em estado, a culpa cambia, então agora eu vou pegar um tapas sem sapatos também. Eu prometo que eu parto. Mas você não está aceitando. Isso não é normal. Mas o papo, não é? Mas você compreende que é isso. Não é tão estranho. Então você vai aceitando. Então você vai mudar. É muito bom. Sim. Eu vim, se a gente não precisa, a gente pensa, se a gente não tem um papel de medo de cair, não tem um papel de pessoas com diabetes, quando você chega a ver, também tem pessoas com um sapato adequado. Sim. Mas tem pessoas com um problema com desgaste ou um desgaste, etc. Tem pessoas com um mestre de guia. Que tipo de cachos dá para você? Ou se você tem um rabo que é um cacho bon lindo. Mas isso é mais adequado para correr com ela. Você vai se fazer o que é o Cers e o Hopes. de peso, um aspecto, por exemplo. Ok, vou subir de peso para a cana. Agora vou para a cana aí, lugar de baixa, vou ter ambos os cintos, então vou fazer bolas, rodinhas, o ankel, mas quando você está muito mole, por exemplo. Outro de um cat, tem um aspecto que está se vou pedir mais bol ou mais vol. Então, vou pedir para fora ou vou pedir saco mais para a cana. Mas compreendente só que está só dando a boa postura de bolas mais tanto. Mas não é uma coisa assim como é que é essa? Houve uma parte de uma consulta, de uma pesquisa, que vai na direção de que tipo de sapato você usa mais tanto. Então, eu não aconselho sobre o modelo de bolas, que tipo de deporte, é essa quadra que seja mais melhor. Mesma coisa de sapato de trabalho também, por exemplo, quando eu tenho para largo, um hilt muito, muito duro, onde são demais apropriados. Então, eu tenho que estirar todo dia, com a mesma postura. Então, eu vou portar um sapato mais firme, um sapato mais mole, e a sua ankel tem um rosto. A única maneira que é que eu falta, é o quê que é o trote, que é o outro, mas quando você tem o outro da situação. Então, está interdito e acaba. Assim, se for a dor do sapato, você pode mudar, sim. A gente vai fazer com a escoça e você está constantemente. A gente vai fazer com a escoça e você está com as partes. Ou seja, está tudo está a crescita, você já está bem interdito. Assim tem diferentes aspectos, mas as pessoas não gostam de limpeza, não gostam de beber. Mas na realidade tem água, tem bactéria, tem vírus. Como você está protegido por um mês, a dor não morre. Porque o corpo está bom, mas o corpo está seguro. Tem outras pessoas que não gostam de pisar, carros. O corpo está bom, mas o corpo está bom. Cuida para nada, não passa nada. Então, quando o acidente passa, não sei que dia, nem que hora. Mas o resultado é que eu estou vivo, quando eu estou vivo. O bom é que o corpo está bom. A parte dos sapatos não gostam do tipo de trabalho. Então, é fácil, fácil. Então, quando você está fazendo uma maneira, você vai ouvir isso. Então, você quer algo que você está portando bem barato. Ou bem bonitinho. Então, você tem que botar aqui os sapatos bem bonitinhos. Então, você não está dando nenhum benefício para você. Não tem suporte para você. Não tem suporte para você mesmo. Correcto, correcto. E então, tem um aspecto de que você prefere. Sempre me apontar, mas é fácil. Uma pessoa está vindo e tem 45 anos. Então, você está de pensão subindo. Então, você tem que encontrar. Talvez é trabalho. Se você está dedicando a minha profissão. Você tem anos aí. Então, você pergunta se está fácil. Agora, você vai para a pensão. Quando você está? Quando você está? Quando você vira grande. Quando você vira grande. Quando você vira grande. Quando você passa o último dia. Quando você está livre. Quando você viaja. Quando você move. Quando você tem um hobby. Quando você está indo a pintar. Quando você vira grande. Quando você vai para a montar. Quando você vira grande. Porque é bom ainda. Então, não tem qualidade também. Você paga. Para você viver bem. Se você paga um sapato barato. Então, você vai para a montaña. Agora é outra coisa bem, não guarda o outro sapato quebra para comprar um novo sapato. Eu vou começar a botar um pouco, um pouco, umbanda. Agora eu vou começar a botar um novo capa, então eu vou começar a botar um novo sapato. Quando eu começo a botar um novo capa, você vai começar a botar um novo vermelho, então eu vou começar a botar um novo sapato. Depois eu vou começar a botar outra coisa, então você vai começar a botar uma coisa mais correta, se ainda é necessário. Porque na minha parte, a maioria dos sapatos têm ideias atrás para botar quanto mais sugest counte. Agora os sapatos, os outros sapatos se fascinam, agora é uma coisa diferente. O sapatete é muito bom, mas o sapatete é muito bom, mas o sapatete é muito bom, mas o sapatete é muito bom Não tem nada de calibrar o sapato depois que o sapatete é muito bom Então, o sapatete é muito bom Mas o sapatete é muito bom, mas o sapatete é muito bom, mas o sapatete é muito bom Sim, mas você pode usar o sapatete, o sapatete é muito bom Quando você lê o artigo é mais ou menos 47º O sapatete é muito bom, mas o sapatete é muito bom Você tem que pedir para o problema. Sim, sim. Por isso, quando eu vi os sapatos, eles começam a virar um tipo de braço na China. Por isso, em um mês, o corpo muda o dia, não? O homem do jovem, há tanto tempo, o corpo não conhece a palavra no papamento rusto. Eu peguei os sapatos e peguei os sapatos. Se eu não te limpiei, é o primeiro fixo. Sim, sim. Eu entendi quando o papo entrou. Eu entendi quando o papo entrou. Eu entendi quando eu vi os sapatos e peguei o tempo. Sim, sim. Para eu te ir lá, você vai pegar os sapatos e não vai pegar os sapatos. Então, eu não vou pegar os sapatos e não vou pegar os sapatos. Sim, mas eu vou pegar os sapatos e não vou pegar os sapatos. Eu não vou pegar os sapatos. Eu não vou pegar os sapatos. Sim, é tipo de coisa que você tem que fazer com a vida diária, porque você tem que fazer com isso depois do mês de hoje. Não tem que fazer com a gente que não é um apartamento. Um pouco, eu vou te dizer, é. Mas eu vou te dizer, eu vou te dizer, alerta, o tipo de coisa, para sobrar. Se você quiser, a região, se você quiser, para a floreira, eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer, mas vou me estar, eu vou te dizer, mas vou te dizer, que eu vou te dizer, e, porém, as chicas, flops, flops, é tudo uma boa ideia, é a duta, é, é, é a luta, é a lia, é a pied, mas depois quando a pied, não tem nada, não tem nada, é isso, não tem nada, Eu faço muito mais. É uma forma de fome, porque você compra barata barata, você compra cinco floridas em supermercados, mas depois de um par de dias vestindo coisas, o saco de todo o ángulo, o pia não tem um sustento. Então, se você não tem várias coisas diferentes, como um slough vestido, depois de um rato, você não tem um plano de pia. Sim, mas também é uma maneira muito interessante, quando o pia tem um desenvolvimento ainda, então, é fácil e barata, ok, mas tudo não é um slough vestido, mas o pia tem um desenvolvimento ainda. E nós conhecemos o pia, o pia, o plato e o rancho, e se não te ajuda, o pia tem um pouco mais tempo, a esperança, e um pouco mais de forma, então, você vai e, então, quando você não tem um rato, você vai crescendo, é um costume, sendo que é um sapato. Então, o pia, o pia, o pia não tem um sapato, que você não tem um tamanho tão pouco, se esse sapato está com um extra mais grande, ou se você não tem um gigante, então, o pia, o pia, o pia, o pia. e, mas, o pia, o pia não tem um peito, mas, o pia, o pia, o pia, o pia, o pia... Tem um par de 6 anos mais grande que, em geral, é um estandar. E montar um sapato fácil agora. Então, é assim. E, obviamente, eu tenho um tentamento. Eu tenho um pedaço grande. Eu tenho um pedaço mais grande que uma curva. Então, típico, você põe uma parte de vergonha. Você tem um pedaço 43, mas você tem um pedaço 41. Sim, mas e quando não tem nenhum benefício, você pode ter uma forma de desenvolver a prova da sua postura. É o impacto na região. Correcto. Eu tenho um pedaço de tensão, eu tenho um par de malas e, assim, eu tenho um peraço de outras situações com necessidades. Um sapato que acaba de muito pequeno. É um galeiro. Ainda não tem dolor, não tem dolor, mas ainda não tem dolor, mas ainda tem dolor que você está colocando por causa da origem. E quando você está vivo com dolor, você está ficando nervioso com o sistema nervioso. Então, agora eu vou pensar em inglês, tudo que você tem conexão com o outro, mas ainda não é da maneira. Você não sabe o que você está falando. Você não sabe o que você está falando. Não, não. Você vai comprar um sapato novo, novo, e você também tem um rol. Como você está acostumado com um sapato novo? Um paio, você vai vestir o paio e você está sentindo do gelos. Um sapato de coro é mais safe. Você tem que acostumar a postura aqui. Então, durante 2, 3 semanas eu vou acostumar com ele, mas não. Eu vou comprar um ave porque Lucia é um ave mesmo. Sim, sim, sim. Sem saco é um bobby. Comer. 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 na edade mediana, na edade mediana, na edade mediana, na edade mediana, na edade mediana. Um caso, por exemplo, Hillsport, Hammer, Tainan, que tipo de coisa é? Você acha que é uma roupa também na edade grande? A cidade grande? É o Hillsport, um aspecto de uma garageação que cresce na ilt. Outra é a edad, por isso quando a gente fica balão, a cima é divertido a Situa e a cima com seus cordões. A gente fica balão, principalmente porque a gente não chega para a cidade, porque a gente está balão, porque a gente fica balão e as crianças, E a feita está vira escarcea, a feita move vai outra parte que não tem a função de proteger o oeste não mais, então esse aí está bem de lá, está atrofia de cuero, que está vira mais seco, então esse aí está produzindo dolor. Agora vou lá que tem sapato, porque as coisas precisam de uma anta prime de sapato, então esse aqui está muito doloroso, pois a pia vai ser muito forte, esse aqui é um cuero de bebê, então é o ópio, é o ópio delegar, é mais invasivo para todos os coos, está duro, então esse aspecto é como um podoterapeuta atrás, olha o óleo, para se essa aqui é mais suave e sostenha a pia mais minha. E parte de hamartina, quando eu menciono a pia para ficar mais chiquita ou mais larga, isso influencia, inclusive, a dor de neve e o antame que influencia os músculos, os tendões, então com a pia fica mais suave, mais tenga-tenga, o que fica mais rígido, mais safe, mais duro. Então quando você tem uma dor de neve, se torne, se torne, se torne, se torne, se torne ou se torne. Você pode fazer dor de neve, se torne, se torne, se torne, se torne, se torne, se torne o te torne, tem um aspecto também que tem uma prima de neve e tem uma prima de neve, se torne mais tanto para ter uma balança. Mas quando eu vivia, tem medo de cair, tem medo, tem medo, tem medo, tem medo, tem medo, tem medo. Sim, sim, mas quando eu vejo que eu uso garotos ou furlopos, eu acho que mentalmente, quando eu estou relaxando, eu acho que não tem um aspecto e não tem um lugar também. Agora, quando eu falo, é tipo de caso, é um caso que você tem um homem de neve? Não tem um opendimento. Sim, eu acho que é comum. Sim, sim. Então, então você tem um tipo de caso na minha companhia que você tem um tipo de coisa? É uma maneira de prudad de uma forma de deixar de ver? Sim, também tem um plano, sim, para desenvolver. É um tipo de coisa que você tem um gelado para evitar esse aspecto, então, você tem um processo de brutality. e a corpão muda, o que podemos proteger o corpo mais delicado. Então, você pode ter um sapato muito suave e não um corpo duro, mas um ácido ou um pronto se caiu. Eu acho que é um bom caso para o tratamento da corpão, não? Eu acho que é um bom caso para a corpão ou para a corpão? Não, não, não. Eu acho que é assim. Eu sempre falo que eu acho que não tem botox para ir na pia, não. Eu acho que é um momento que o corpo começa a vir delicado para proteger o uso de medicamentos. Então, o medicamento não é um produto para cuidar. Então, a corpão azul é só ler de um sapato que eu vou transformar ou vou colocar um azul e medir essa aqui. Tem aspectos que eu vou usar meu scanner digital, eu vou usar o computador de pia, eu vou analisar a pesada. Assim, eu vou ajudar a suavizar a caminhar com a corpão. Eu acho que é um bom caso para a corpão. Eu acho que é um diagnóstico. Eu acho que é um diagnóstico. Eu acho que é um pouco mais intenso. Eu acho que é um scan e medir. Depende de que pessoa tem, não? Eu vou começar a fazer uma coisa simples. Se a pessoa tem um sapato não está adequado, eu vou começar a fazer isso. Eu vou começar a explicar isso. E eu vou começar a fazer um cambio também. Então, eu vou trazer o zool para dar um sapato que está pequeno ou com outra quadra. Então, eu não te ajuda. Então, eu vou começar a fazer isso. Então, eu vou começar a fazer uma questão com a corpão de sapatos. O que eu vou fazer na casa? O que eu vou fazer durante o deporte? Então, tem gente grande que eu vou fazer. Tem gente grande aqui, mas estamos conosco. Não tenho escravo. Mas agora tem pessoas que estão a comer cada vez mais tempo libero. Não está gente livre. Então, eu vou fazer tempo livre, assim, não é? Sim. Eu gosto. Tem uma geração tremenda. Tem uma geração de vida. Tem uma vez que eu faz visto para mim, porque uma pessoa em 30 podem mil, eu master a sua idade. Tem uma vez que tem uma dama que era a minha mãe. A minha mãe ela me assinou. A gente que estava chegando desde 80 a 85 anos. Então, a pessoa que tem uma parte administrativa me manda um pedido para acordar de uma planta e a pessoa que está na cena 19.35, 19.40. Então a pessoa que não tem problema com a rodinha, não tem problema com a pedido porque não tem problema com a lumbos. Eu acho que é uma coisa que eu estou fazendo. Então, eu tenho que ser mais e mais grande, eu tenho que ter uma idade mais grande. Eu tenho que cuidar o meu mesmo. Eu tenho que ir em um capsulão, eu tenho que ser feita. Eu tenho que comer na panha. Eu tenho que ser mais grande que eu tenho hoje em dia. Então, eu tenho que ser consciente de que eu não tenho que cuidar. Eu tenho que ser mais grande que eu tenho que ter 50 para 60 anos. Eu tenho que ser mais consciente de que eu estou fazendo. Eu tenho que ser muito grande que eu tenho que ter um grupo também com a Fast Life. Eu tenho que comer um menu para mais aliança. Eu tenho um estilo de vida. Eu tenho que ser fita. Eu tenho que ser um estilo de vida. Eu tenho que ser muito tempo, muito tempo, muito tempo. Então, eu tenho que ter uma diferença entre a idade assim. Então, eu pensei também. Eu tenho que ter mais tempo que nós começamos a consertar outro. Para o que ajuda para dar uma vida mais confortável e mais saudável. Na idade jovem. Agora eu tenho que ter uma idade mais grande. Então, eu tenho que ter mais tempo. Então, eu tenho a moderna intermente mais confortável para o estilo de vida. Mas eu tenho que ter maisë pequeno. Então, eu tenho que terastre mais lindo. O poder do Senhor Na Advent da minha cor Wara, 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 Quater Pa afspraak Ah, talvez você já vinha Vinha, vinha, vinha do Dr. Noordhoff E sim, tem um outro aspect Não, mas você não é do Dr. Mas como podo-terapista Na corso não está um Behandelar Então, eu espero que você Eu vou esperar um grande Cabeu, blanco Com o brilho vestido De caso que, verdade Eu comecei a trabalhar relativamente Jogos, 23 anos E agora que já há medo Estão 12 anos ver, realmente Quero nos conhecer outro 10 anos E acaba na vida Então, já Tempo também ali é Mas me dá para mencionar É o número de telefone Para citar 516 0202 516 0202 516 0203 Por mano WhatsApp também Na 516 0203 E parte de sapato Nós tenho um Samo Werking com o Oneshoe Box O Oneshoe Box é novo Então, para uma experiência diferente uma pessoa que já não se promove, se não faz a cabeça por sinta, todos os sapatos estão vestindo na pia, na pás, botar em consejo de size, modelo, rancura, estrutura, material, e a maioria de nós implanteia com por sal, com por furra, camia, etc. E se está aqui na Zilândia, Zilândia é muito. Zilândia é muito... Sim, para trás de Belém depois. Sim, para trás de Belém, antes se estava da Mosaico Samander. A maioria das pessoas, não sei da minha geração, mas o mais grande que nós conhece como Mosaico Samander, e antes de um parque de plástico, vou parar 3 metros de entrada, vou parar de um parque especial para ir grande ou desabilitar, se vou mover, então vou chegar fácil para ele. E se eu vou ficar aqui, não estou indo para a auto também. E sim, está para ter extra cuidado e pensamento que você chega na toda a gente e não especifica um grupo só. E não está fancy, não está para bonita e está para conforto. Mas tem coisa bonita também. Compo lá, sim. Sim, porque eu acho que é muito grande que nós conhecemos como Mosaico Samander é muito grande e muito grande e muito grande e muito grande e muito grande. Mas se você perguntar para a cabeça, se você gostar de um sapato fashion de Baila Convêc? Mas se você gostar de um sapato de punta. Não, mas se você gostar de um sapato adequado e responsável para vestir. Se você gostar de uma casa, se você gostar de um confortável. E se você gostar de uma tienda, um toque, se você gostar de uma sandália, um bom vestir. Mas se você gostar de um sapato, você gostar de uma estima muito amada. Se você gostar de um sapato, se você gostar de um sapato antes de vestir, por exemplo. Eu acho que é muito bom, mas se você gostar de um castigo. Mas se você gostar de uma boa opção. Não para nós, mas se você gostar de um sapato, mas se você gostar de um sapato. Mas se você gostar de um sapato que você gostar de um sapato mais. É muito bom para vender. E comprar esses sapatos, comprar esses serviços em geral. E comprar esses serviços para as empresas. Então é um sistema diferente para vender sapatos e para dar o serviço necessário. e a gente quer respeitar o cliente também, com facilidade para ajudar e sentir-se comodão. Sim, então a gente não está querendo comprar um sapato tão pessoal, mas a gente chega de uma tienda e sabe o que precisa fazer para ver o tipo de pia que tem, ou o problema que tem. Então, na verdade, é mais fácil de comunicar com a gente que tem problema que eu expliquei e se resiste com o sapato sim e com o sapato não. Sim, a gente não está dando esse serviço, está consciente e não está muito atento. Quando você pensa que é uma coisa pessoal, acaba, e se você tem alguma maldade ou não se sente mais comodão, e se você tem alguma maldade ou não, é momento de ter um desafio para você saber se você tem alguma coisa que você tem alguma coisa que você tem que fazer. Correto. Sim, mas eu acho que tem casos que não está grave, que talvez você tenha um médico ou você tem alguma coisa, mas você tem que sentir que você tem alguma coisa extra para o sustento. Sim, sim. e toco, é a casa de currar, a casa de momentos escasas, coisas como cozinhar, sem dolor, então, vão dizer outra coisa, como é que você vai bailar, tipo de coisa assim. Correto, eu preciso sempre, se eu ficar na casa, ficar confortável e se você quiser usar algo mais neto, você vai ficar sobrado para você, você vai bailar, então, não tem problema, mas você vai ficar confortável no dia seguinte. É um bom tempo que eu sei, mas não é, você vai ficar muito perfeito. É um bom momento de estrape, então a maioria tem que cuidar. É isso. Javier, eu quero agradecer, agradecer para a entrevista, se você tem algo mais que eu quero agregar para me conhecer. Obrigada pela vida, nós passamos um momento a menos aqui, é muito tempo, que eu quero agradecer. Eu quero agradecer, eu quero agradecer. eu quero agradecer, mas o que eu quero agradecer, é muito importante, é que nós nos adumine, uma audiência um pouco mais ampla, não só nos agradecer, mas também nos, nos sustentam, e nos ajudam, para nos ajudar. Agora, o mestre de extra sustento, como eu quero agradecer, para nos ajudar, para nos ajudar, para nos ajudar, nos ajudar, e que nós nos ajudam também, se a hora, nós sabemos mais, que eu vou agradecer, para nos ajudar, e que nós nos ajudamos. agora, e que eu quero agradecer, e muito obrigado, e muito obrigado, e que eu quero agradecer, e que eu quero agradecer a vocês, para nos ajudar, para sintonizar outras semanas, para nos ajudar, para nos ajudar, para nos ajudar, para nos ajudar. E agora, Anico Graça, que está agora patrocinado pela Fundação Conselho Manejo de Gramlinã. Espero que vocês gostem, para me apresentar um placer enorme. Feliz tarde para vocês, Nevidas Mesas.